A FURIA ganhou, eu ganhei 1.500 dólares e depositei no CSGONET aqui agora 800 dólares. 7,95 usando o cupom SORT vai chegar mais de 1.000 dólares pra nós. Vai chegar mais de 1.000 dólares usando o cupom SORT, mano. Vamos só esperar pingar aqui na conta, ó. E o sorteio mensal do mês de abril é de uma K47 Gold Arabes e mais 5 facas Doppler que totalizando dá mais de 45.000 reais em skins. E pra você participar desse sorteio basta depositar no CSGONET usando o cupom SORT. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. O link pra participar do sorteio tá aí na descrição. Depositei 780 dólar, 1.092. Mano, como eu fiz a promessa, vai ter que ser, né, Cairão? Tudo caixa saulo? Tudo caixa saulo, foi o que você falou, não? Vai dar merda. Tem que confiar. Mas bora, velho, bora, bora. Só se vive uma vez. De 3 em 3, primeira já foi. Abalou, 70. Vou vender já as case hard, eu vou manter as... De Mac 10 pra cima eu mantenho, velho. Pô, se manter essa proporção eu tô fudido, velho. Olha, a proporção tá se mantendo, fudeu, Cairão. Aqui acabou. Desafio, eles mandarem uma faca. Desafio, os deuses da caixa. Eles não são nem loucos de mandar uma faca. Caixa saulo, por que você é tão ruim? Meu Deus. Eles ficaram bamando com o meu desafio. Ficaram bamando, eu vou ganhar. Uma faquinha eu tenho que ganhar, né, velho? Uma faquinha eu tenho que ganhar. Será que tem que abrir 4 caixas? Opa! Uma veio, uma veio, uma veio. Ok, velho. Ok, uma veio. Começou, né? Mais 3, bora. Veio outra, veio outra. Ok, ok. Ok, começou. Mais 3. Impossível vir mais uma, mas tá bom. Mac 10, tá, tá, tá. Quantos doos a gente fez aqui? 653. A gente depositou? 780. Mano, eu tô falando, velho. Mesmo dando ruim, no final dá bom. Não faz sentido nenhum essa minha caixa. De verdade, a minha caixa não faz sentido nenhum. Eu tenho 150 de saldo. Eu depositei 780. E eu tô com 650. Ou seja, eu preciso de 130, eu tenho 150. Tipo, e não deu bom, cara. Se tu parar pra pensar, só deu merda. Vou solicitar essas Mac 10 tudo pro 6, que aí eu faço os sorteios diários, né? Vou pegar aqui o Confirmed. Tipo, a Mac 10 que ganha na minha caixa, não necessariamente você precisa pegar a Mac 10, tá? Pode trocar por outra skin, que eu recomendo, inclusive. Pegar a Mac 10 de 50 dólares, eu acho que chega a ser um pouco loucura. Pegar a Alp Containment Brie. Eu pego essas skins que eu pego é pra sortear pros subs, guys. Sortei pros subs. Todo dia é uma skin pros subs. Pegar uma Desert Eagle Print Stream. Vou pegar a faca, é claro. Se essa faca não tá disponível, a gente tem a opção de pegar Paracord, Lore, a Falcon Lore, a Huntsman Black Laminate, ou essa AK Casey Hadnard. Me dá medo pegar a AK Casey Hadnard, velho. Acho que é melhor garantir a faquinha, né? AK, AK, AK. O povo quer AK. Vamos de AK, então, né, velho? Foda-se. Vamos pegar... Só se vive uma vez, né, Jade? Aqui, né, pega essa... Acho o good, a Turtle, velho. Eu acho o good, a Turtle. Ou a Jade. Ou a Jade ou a Turtle, pra sortear pra vocês. A Jade, a Jade, pra... Tá, Jade. Vamos pegar aqui a luvinha. A Jade, MAC 10. Porra, acho o good, a Hyper Beast. Eu acho que a Alp é o que a galera mais gosta de ganhar de skinzinha, assim. Acho que a Alp é a preferida do chat, digamos assim. E a Alp veio veterana. A Alp é cara, hein? 300 reais, veterana. A Eagle mais 250. Aí chegou a Jade aqui também, veio bem desgastada, mas mesmo assim ela é bonita. Incrível que pareça. Chegou... Eita, Cairão. Vale a pena dar uma olhada no jogo antes, né? Vale, vale. E se o cara cancelar? Tipo, mandou errado a 661. Mano, pro cara ter 5 mil kills nessa AK... Eu vou aceitar, foda-se. Eu vou aceitar, não quero nem ver. O cara tem 5 mil kills na AK dele. É porque, tipo, é uma AK que ele usava. Pra ele usar, é good. E tem 4 adesivo. Legal da Liquid. Uou! Tá lá. Irmão, irmão. Caralho! Caralho, porra! Já aceitei, velho! Caralho, que AK linda! E esse adesivo vale uma graninha, tá? Esse adesivo aqui da Liquid vale uma graninha. Esses dois de trás aqui, eu acho que não, mas esses dois da frente aqui vale uma graninha, mano. No play side dela, ela tá blue jam nessa região aqui, ó. Realmente, no play side, entre aspas, né? Não existe play side de AK. Na parte da frente, no front side dela aqui, ó. No front side dela, ela tá azul nessa região. Em cima tá cinza com dourado. Agora, na parte de trás dela, que não é uma região muito vista dentro do game, né? Só quando ele... Só quando o TR vira a mãozinha na hora de recarregar, na hora de inspecionar, que dá pra ver. A parte de trás da AK está blue jam. A parte de trás da AK está blue jam. Isso aqui é blue jam, velho. Mas isso daqui não valoriza... Na verdade, deve ter algum tipo de overpay, mas não é nem 10% do que uma... Se isso daqui tivesse desse lado, acabou. Zerei a vida. Se isso daqui tivesse desse lado. Mas não tá, não tá. Se isso daqui tivesse do outro lado, era um milhão de reais, tá ligado? Mas não tá. Ele é o pattern 902. 902, ela vê stat track, veterana de guerra, float 064. Mano, eu pensei, mano, pro cara ter 5.800 kills na AK, é porque ela tá bonita, velho. Aí eu já aceitei já logo, nem pensei muito... Mano, esse cara pensou duas vezes antes de vender essa AK dele. Então, tipo, ele... A chance dele cancelar se eu não aceitasse rápido... Eu quero ver esse adesivo da Team Liquid. Quanto que ele vale, mano? Team Liquid, MGL, Columbus aqui, ó. MLG, na verdade, né? MGL. 220 reais, Cairos. 220 reais cada adesivo desse que tá colado nela. E esse daqui? Mais 190. Tem esse daqui também que não é ulo, não é nada. Voltei. Mais 60. Cairos, cada adesivo desse daqui é 200, lá vai pedrada. Esse daqui é quase 200. Esse daqui é 60. O maluco meteu uma casinha com os adesivos caros pra nós. Caro pra caralho, coisa linda. E ele... E ainda veio com bastante azul legal demais, velho. Um adesivo bonito, viu? Muito lindo. E ainda falta chegar a USP Kill Confirmed. Ok, só que eu já tô feliz, velho. E nós ainda tem 190 dólar pra brincar. 190 dólar. Ah, eu vou continuar na minha caixa aqui, guys. Tipo, já tô satisfeito. Porque o que eu depositei aqui foi o lucro da bet que eu fiz na FURIA contra a Pain. Então, tipo, tô no lucro do lucro, tá ligado? Então vamos mais. De uma em uma agora, de uma em uma. A minha caixa é muito forte, porra. Vamos. Mais uma Ursus, 290 dólares. Agora eu vou pegar Falcon Lory pros seis, mano. Falcon Lory pra... Ih, ela não tá disponível também? Paracord mesmo, é. Paracord, 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 paracord. Ai. Deu muito bom aqui então, Cairo. Hum, coisa linda. O lucro foi sinistro. Tô solicitando de novo aqui a USP do Confirmed. Ainda tem 170, bora de caixa Saulo, velho. Não quero nem saber. É ela que eu tô querendo, bora. Meu Deus! A minha caixa voltou a ser bolada, caralho. Vamos! Caris, a gente começou mal. Na moral, a gente começou mal. Já peguei mais uma faquinha aqui. Vamos ver quanto é que ela vale pra gente somar ali. 1.422. Já estamos em 5 mil. E ainda tem pra chegar a USP e essa faca aqui que a gente vai pegar. Pô, na moral, acho que eu vou pegar a Turtle, hein, clã? Mano, o lucro aqui já foi surreal. 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 E já chegou a Turtle. Vê veterano, eu não tô nem aí, velho. Vê veterano, eu tô aceitando. O lucro é bolso. Agora, vamos... Cara, a gente tem mais duas caixas solo, velho. Tem que abrir. 5x7. Tava sentindo falta já da 5x7, velho. Agora eu não tô mais sentindo falta, não. Agora eu tô sentindo falta de uma Casey Harden, de uma Mac 10. Uma Mac 10 Casey Harden. Ai, beitou muito. Beitou muito. Tá bom, tá bom. Tá ótimo, velho. Mais 826. Mano, a gente sacou do CS GONET até o momento. Contando com a USP que vai entrar aqui, vai passar de 6 mil reais, velho. Caralho, deu muito bom, mané. Ou seja, depositamos 4 mil reais e saímos com 6 mil reais. Ou seja, 2 mil reais de puro lucro. Isso se chama CSGO.net. Isso se chama cupom SORTE. 40% de bônus no seu depósito. E você ainda participa do sorteio de uma K47 Gold Arabesque de 24 mil reais, mais 5 facas Doppler que chegam a 45 mil reais. Que profite maravilhoso. Desert Eagle do chat para o subs. Alpe para o subs. Alpe para o subs. Luvinha de sorteio relâmpago. A gente vai fazer aí em breve. Ela veio 0.38 o float dela, mas o float tá muito semelhante com uma field tested, tá bem linda. Inclusive na Source 2 essa luva brilha mais aqui diamante, coisa linda. Essa K aqui é coisa de outro mundo, velho. Já joguei com ela, já fiz umas killzinhas, 9 killzinhas nela. Mano, essa K aqui é surreal de linda. Surreal de linda, velho. Puta aí, vai. A Alpe também sorteio para o chat. A Faquinha também sorteio para o relâmpago. A Luvinha sorteio relâmpago também, coisa linda essa luva. E a USP que o confirm é de para os subs, velho. Então pegamos bastante skin naquele jeitão. csgo.net cupom sorte dando ênfase para essa K. Blue gem na parte de trás, né, velho? Não é uma blue gem na parte da frente, mas é uma blue gem na parte de trás. Saulão, tem overpay isso? Não, creio eu que não tem overpay algum. Mas é legal ter? É legal, é legal, pô. Se a gente não tá podendo ter na parte da frente, eu não sei nem se é considerado play side, back side, né? Mas vamos chamar assim, uma hipótese. A gente tem aqui o play side, a gente tá no back side, coisa linda o back side dela, velho. Não sei como é chamada, pode ser que seja back side, eu acho que talvez não, mas tá lá. Blue gem no back side, entre aspas. Tá lá, velho, tá lá, tá linda essa casana. csgo.net cupom sorte. 40% de bônus do suporte. de borradora. Curiti. Música 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 E aí